Tu tem sido uma amiga e tanto nessas horas difíceis. Não era bem esse lugar que eu queria estar, né? Eu sei. Tu sempre fez questão de deixar bem claro isso. Mas eu sou muito grata. De verdade, Clara. Eu não vou nunca conseguir pagar por tudo que tu fez por mim. Não precisa agradecer. Tua mãe deve estar muito orgulhosa de ti. E eu carrego esse orgulho também. Não sei, parece que quanto mais dificuldade aparece, mais tu fica forte. Tu vai brilhar muito. Eu quero que tu saiba, porque eu já sei. Te dedica e luta pelos teus objetivos. E conta sempre comigo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto